No Vale do Rio Doce, um homem foi preso, suspeito de furto. Isso foi aqui na cidade de Governador Vladares. Com ele vários materiais como ventilador e furadeira. Olha aí. Furadeira. Foi apreendido, né? É. Tudo foi apreendido, mas recuperado pela polícia, né? Olha aí. Recuperada. Olha lá. Tem uma faca no meio. Lucas, Lucas, tem celular, tem não sei o quê. Tem ventilador, Lucas. Meu Deus do céu. Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha ligado no Balanço Geral. Segundo informações da Polícia Militar, ela foi acionada porque a mulher disse que caminhava na Avenida Minas Gerais em direção ao Mergulhão, que é a passagem embaixo do trilho do trem que tem aqui em Governador Vladares, conhecida como Mergulhão. Ela caminhava nessa direção, na Avenida Minas Gerais, quando foi surpreendida por um homem que, primeiro, seguia acompanhando ela, perseguindo a ela. Ela, assustada, parou, sentou em uma calçada, no momento que ela, com uma distração, teve o celular furtado por este autor. Ele estava de bicicleta e fugiu. Ela acionou a polícia e deu a descrição deste autor e também, junto com uma testemunha, descreveu ali como que ele estava vestido, em que condições ele se encontrava. O trabalho em conjunto da polícia, dos que estavam atendendo a vítima e também os que ficam na central do Olho Vivo, onde ficam as filmagens, as câmeras que ficam fiscalizando toda a cidade, foi localizado o homem com as características ditas pela vítima e por uma testemunha. Este homem foi localizado pelos policiais e abordado. Embora não estava com o telefone furtado da vítima, a polícia encontrou com ele, no bairro Santa Efigênia, esse ventilador, a furadeira e três celulares de procedência. Segundo a polícia, tudo isso era de procedência duvidosa. Todo este material foi apreendido. A polícia entendeu que seria também, que poderiam ser materiais furtados. Foi apreendido todo este material, levado para a delegacia de polícia civil, junto com o suspeito também, que foi encaminhado até a delegacia para mais esclarecimentos. Ele foi, inclusive, reconhecido pela vítima e pela testemunha, que, infelizmente, não teve o celular recuperado, mas todo este material apreendido, ventilador, uma furadeira e três celulares foram recuperados pela polícia e são indicados pela polícia ali como materiais de procedência duvidosa. Niko, é, agora vai compor lá, né, o pessoal faz o registro da marca, modelo, é, se ele não falar muita coisa, alguém que está assistindo o Balanço Geral fala, ó o meu aparelho lá, achei, mas não está aqui no Tebelast não, tá? Isso aí é só imagem, é lá na delegacia. Vai lá na delegacia, fala, senhor delegado, eu vi uma imagem lá no Balanço Geral, parece que é o meu celular. Aí você, como é que prova, Lucas, que não é procedência duvidosa? Aí quem é o dono desse aparelho vai chegar com a nota fiscal e falar, esse que é o meu mesmo, aí tem um número lá, tem e-mail, né, tudo certinho. A procedência duvidosa é assim, Lucas. Pergunta, onde você comprou? Fala, não sei. Por quanto você comprou? Não sei. Comprei na mão do caminhoneiro que estava passando ali na Rio Bahia. É, tem muito isso nas ocorrências. Lucas, não, você tem que falar onde você comprou, o quanto foi, cadê a nota fiscal ou o recibo equivalente. Se não, Lucas, é considerado procedência duvidosa. Aí, Lucas, não pode comprar nada de procedência duvidosa, senão você vai incorrer num crime chamado receptação. Tá dado o recado, Lucas, depois você volta aqui no Balanço Geral. Lucas, você tá fera já no Código Penal aí, sempre conversa comigo sobre isso aí.